A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtende-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Estamos em estúdio com Olivier de Sousa, luso-descendente, que há 11 anos encontrou uma família e desde essa altura os apoia, em França, em tudo o que precisam, não é Olivier? Exato. Eu ajudo esta família em uma qualidade de engenheiro na construção civil, porque eles tiveram um acidente em 2001, na comuna de Sebron, em Saint-Saint-Louis. Eles alugam um apartamento, havia um incendio e o filho dele, que se chamava Filipe, faleceu. O pai estava com pena, ele explicou a minha explicação, o que aconteceu neste apartamento. No primeiro dia, ele alugou este apartamento. Eu intentei de compreender, durante mais de 10 anos, o que podia acontecer neste apartamento, porque o incendio, em 12 horas, o apartamento estava em fogo. O que é que havia muitos desfuncionamentos. Tentou perceber a origem do incendio. Eu percebi a origem do incendio. Para mim, a culpa é da eletricidade, porque o proprietário não havia alugado um apartamento em normas. O que é que foi muito difícil aportar à prova, porque ele não respeitou o mínimo das condições regulares que devem ser quando uma instrução penal está em cora. Havia papéis na porta de entrada. O proprietário teve o coragem de cobrar estes papéis, que marcavam a interdição de entrar para proteger a verdade. É para isso que estou cá hoje. É mais para dizer a todos os portugueses, e através dos portugueses, dar um incendio a toda a comunidade portuguesa em França, e os franceses também, que não há fatalidade, que o Estado francês pode compreender que, mesmo se todas as regras não foram bem respeitadas, e se alguns esqueçam de compreender o que é a lei, hoje, temos a possibilidade de fazer um processo para significar o que é que foi. As pessoas têm que ter coragem, não é? Neste momento já há meios para que se alguém é enganado, ou que aconteça alguma coisa, as pessoas podem mexer-se, podem processar as pessoas, podem andar com isso para a frente. Exato, podemos ir numa direção mais coletiva, de ajuda, não é de entre ajuda. E ajuda, porque eu, durante esta luta por esta família, eu encontrei muitas pessoas, que seja judiciário, político, mediático, e é para isso que agora a verdade vai sair, vamos compreender o que é que aconteceu no apartamento, o que foi o incendio, mas o que eu quero é transmitir esta voluntade desta família de saber o que se passou, de pôr a verdade na mesa, e também que seja um ensino para todos os franceses e todos os portugueses, que não há fatalidade, que um assunto pode sempre ser resolvido. É isso, é preciso sempre encontrar as pessoas, boas pessoas, que sejam advogados, que sejam também a justiça, os magistrais não são sempre podes, pode haver também os bons, os bons, o que é que é preciso encontrar uma ouvida, e é para isso que os papéis, que havia um tempo, irá ir todos sempre na pobeira, é a pobeira, agora não, os papéis não vão à pobeira, vão mais que têm coração, e é para isso que eu tenho um bom sentido de acabar esta história, e de livrar a minha versão das coisas, que mesmo se o Estado francês perdeu muito tempo a aceitar, o que foi a verdade de não inculpar o proprietário, porque ele cobrou os celos que estavam aposados na porta da entrada, agora o tempo da verdade chega, é fixe de falar destas histórias sem medo, é isso que eu quero transmitir, é que cada um pode falar desta história sem medo, que seja todo o ar na Assembleia Nacional, que seja Place Beauvoir, Place Vendôme, e mesmo no Elysée, cada um conhece esta história, e agora eu penso realmente que o Estado francês está pronto para transmitir esta história sem dificuldade nenhuma, para obtener no final uma jurisprudência, para acompanhar depois outras famílias que poderiam ter o mesmo caso. Portanto, pegou nesta família, não é, entre aspas, e quis demonstrar que era possível que o problema ficasse resolvido. Exato. Não é? Que as pessoas com vontade de ajudar, os outros conseguem realmente resolver as situações, não se pode desistir. Eu, em consciência, quando eu comecei este assunto, era mais jovem, agora estou com 36, mas o que eu compreendi nesta história é que a força coletiva, a união das forças coletivas, dá um positivo que ajuda o mental, e depois somos em situação de vencer um propriedade, que era muito, muito, muito influente, o que agora conseguimos cobrar a sua influência, e somos prontos a falar com outras televisões que querem... Foi o primeiro passo. Daqui para a frente, as pessoas, se calhar, não vão ter tanto medo de enfrentar pessoas poderosas para chegar, para que a verdade se saiba. Voilà, porque agora, depois das eleições legislativas, não há medo. Voilà, podemos falar à vontade o que se passou, e por que ninguém antes foi capaz de fazer uma intervenção positiva, de que dá, assim por santo, a coisa à família. Este foi um caso de um português, de um dos outros descendentes, está cá nasceu, mas é um pequenininho português, que ajudou uma família que não desistiu, e que demonstra que a união, e esta força de vencer, realmente levou a bom termo, e o assunto está para se resolver, não é? Exato. Eu quero dizer um grande... Eu quero agradecer a todas as pessoas que eu conheço, que eu estava com piedade, antes de ver que eu aprendia todo o meu tempo para ajudar esta família, e quero dizer para eles que eu sou fixe de ver que não foi um tempo perdido. E que, se eles podem fazer as mesmas coisas que eu fiz para esta família, de uma maneira diferente, eu sou muito contente de ver que esta história, este ensenio, não é um ensenio que me apartenesse, mas que depois está transcendado em todas as suas famílias. É isso. Eu quero dar um grande agradecimento para todas as pessoas que ajudaram-me nesta luta.